Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é o Marcelo Zé do canal Filmes que Vivi Eu ia fazer um spin-off falando sobre Dia da Conciência Negra Estou gravando hoje, dia 20, 90 Mas eu resolvi fazer uma mudança Eu resolvi falar um pouquinho sobre O protagonismo negro no cinema Os filmes que o negro É o ator de destaque dos filmes Faltam alguns aqui que eu estava caçando E eu falei, ah cara, peguei alguns aqui Estou fazendo meio de supetão aqui o vídeo Sem roteiro, sem nada Eu vou tocar aqui Mas vai dar certo Só para um adendo Dia da Conciência Negra Eu ouvi uma frase, uma pessoa falando Ah, mas vai ser dia da Conciência Humana Mas eu acho que a gente ainda não alcançou Ainda não alcançou Esse patamar Para se tornar um dia da Conciência Humana A gente tem muita barreira a quebrar Muitos preconceitos Muitos estatistas para vencer A extensão profissional A extensão educacional A extensão social, financeira Do negro Nós ainda matamos e morremos Muitos negros matam e morrem Nas grandes comunidades Nas favelas E a gente precisa muito Crescer muito Para a gente se tornar Poder virar essa chave Dizer Dia da Conciência Negra Para dia da Conciência Humana Eu torço para que isso aconteça Que as minhas filhas Quando se tornarem adultas Elas consigam ver esse dia Esse 20 de novembro Se tornar o dia da Conciência Humana Que é o que eu espero Que a humanidade se torne Tão Tão Igualitária Que a gente não precisa mais criar rótulos Negros, mulheres, brancos, asiáticos, amarelos, vermelhos A esquerda, a direita A gente não precisa criar rótulos Para poder nos diferenciar Só sejamos vistos como seres humanos Somente isso E só para começar O filme de protagonismo negro Que eu coloquei Felizmente eu não encontrei O filme de protagonismo feminino E nem meus filmes De negros brasileiros Mas eu vou Vou mandar um grande salve Láuzer Ramos Viola Davis Tem uma Whoop Goodberg Mandar uma pêndade de atrizes E atores negros Que eu não mencionei Que são Cid de Boutier E tem uma série de outros Vou começar Falando aqui Do filme Que o cara Ele arrebentou O Guba Gooding Jr. Nesse filme aqui Homem de Honra Ele Esse filme Apesar do Robert De Niro Ser o cabeça do filme Ele conta a história Do personagem Do Guba Gooding Jr. Que é um Que é um primeiro Mergulhador Negro E o primeiro Amputado Mergulhador negro Nos Estados Unidos Então assim É uma história Edificante Muito boa Vale a pena Não perder Seus dois horinhas Para ver esse filme Que é Fantástico Um atorizaço Também Que eu sou Apaixonado por ele Aqui Está meio até apagado O Ed Murphy Ed Murphy Principalmente Esses filmes aqui O Tia da Pesada O 1 e o 2 O 3 eu não gosto Muito não O 1 e o 2 São Mostra-se O cara Canastrão O cara Sabe Porra Imagina um policial Que sai de uma região Uma região Mais ou menos Controlável E vai para uma Beverly Hills Que área Nobre Dos Estados Unidos Uma região nobre Uma jurisdição Que ele não Pertencia lá E Tendo só falar Da maneira Que dá Usando a esperteza dele A malandragem dele Ele consegue se safar Um outro filmaço Que tem dois Não tem um Pacote Não tem um Tem dois Datorzaços Aqui Denzel Washington E o Morgan Freeman Que é Tempo de Glória Inclusive Ganhou o Washington Merecidamente Entre esse filme Denzel Falando do Morgan Freeman Fala desse filmaço Que beijo que matam Que ele fala É um personagem Literário Aqui Alex Cross E Também Ashley Judd Também muito boa Nesse filme Mas só que O protagonismo é dele Né cara Morgan Freeman É excelente É um filme que eu recomendo E muito Eu também vou recomendar Aqui Don Shedler Eu nunca Certo Eu falo De uns caras Don Shedler 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 Sei lá O traidor O traidor Também É um filme Maneríssimo Sabe De espionagem Será que ele é traidor Será que ele não é Será que ele Aí Vou falar Um dia Fala uma resenha Desse filme Que é muito maneiro Também Cara Falar do nosso Nick Fury Samuel Jackson Isso aqui Ameaça terrorista Que ele mostra O quão bom ator ele é Cara Você vê A canalice dele Estampada A descrença dele Na situação aqui Do personagem Do Michael Sheen Ele mostra E Cara Não posso falar muito Um dia Vou fazer uma resenha Desse filme Que esse filme É muito bom Ameaça terrorista Samuel L. Jackson Cara É É um ator azar Denzel Denzel Washington Falava o filme individual dele Que é um pequeno cabeça Aqui Um ato de coragem Um ato de coragem Faz uma Uma crítica Bem forte Sobre o sistema De saúde Norte-americano Que lá É tudo privado E a gente está tentando Entrar numa vibe Dessa Não sei se a gente Vai conseguir não Mas Um outro também Que divide no protagonismo Com o Dennis Quaid Aqui Lance Gussett Jr Inimigo meu Inclusive tem um vídeo Fazendo uma resenha Desse Desse filmaço Aqui Meus primeiros vídeos Que estão no episódio 4 Que puder Dá um pulinho Dá uma fuçada Que vocês vão ver Lá Gosto muito Desse filme Acho que faço Uma boa resenha De ele Capotou tudo Mas tranquilo Vamos tocar o barro E cara Outro ator também Danny Glover O parceiraço Do Mel Gibson Do Maquina Motifera Cara Esse é um ator Zaço Apesar de ter os posicionamentos políticos Ele tem um posicionamento político forte Mas ele é um ator Pô Muito bom Tem um carisma Estratosférico Cara Gosto muito dele Isso aqui Apesar de estar na capa Que o Tom Hanks Que é o Brancão Diz passagem Mas não é dele Que eu vou falar É do De um personagem Cara Do Michael Clarke Duncan Infelizmente Partiu dessa já Infelizmente É Espera do milagre Esse filme Que Se você não conseguir Dar uma Suada aqui Nos olhos Cara Ver esse filme Aqui Você Tá muito Tá muito Não tá com a consciência humana Que eu falei No início do vídeo Cara Ele é tosaço Cara É cativante Mas é um personagem Assim Cara É icônico Na história de cinema Assim O John Coffey Ele faz Um ator Exaço Cara Que é o Will Smith Cara Ele 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 Consegue oscilar Do drama Eu vou falar aqui Do Eu roubo Ele consegue oscilar Do drama Pra comédia Pro terror Pro suspense Policial Ação Aventura Ele é um ator Extremamente dinâmico Ele começou com comédia Maluco no pedaço Quem Da vida Ele não viu Esse serial Não sabe o que perdeu Né Cara Um ator Zaço Vem da comédia E começa Entrando no mainstream Filmes de ação De aventura O Will Smith É É um cara É o cara Malu O Will Smith É o cara Em filha da mãe Botou Botou um canal No mesmo período Que eu comecei Um canal Ele já tá com Milhões de inscritos Eu tô aqui Patinando Aqui Mas Coisa Ossos do ofício Né Eu não sou famoso Cara Fazer o que Cara Outro filmaço Assim Pra fechar Com chave de ouro Né Esse filmaço Aqui O Pantera Negra Né Com Com Sheldick Bozeman E o outro Também Que é o Michael B. Jordan Cara Que pra mim Ele é o melhor vilão Dos filmes De super heróis Cara Da Marvel Um dos melhores vilões Cara Um vilão com propósito Um vilão com História Com uma densidade Imensa De Mas Um dia eu faço Uma resenha dele Filmaço Então assim Pra não ficar um vídeo Longão Aqui São minhas dicas Aí Um dia da consciência Negra Também tem um pouquinho De consciência humana Cara Se inscreve no canal Obrigado aí Quem assistiu até aqui Manda um abração Aí pro meu Ponto Charazão meu Que estudou comigo Na faculdade Márcio Eu não sei Se ele tá inscrito No meu canal Mas eu mando um abraço Pra ele assim mesmo Ô camarada Tudo de bom Você Espero que esteja bem É Tudo de bom Você e a família Falou Vou partir Não se esqueça Aí Inscreve no canal Se puder Dá uma olhada aqui Vou deixar Nos cardzinhos Aqui Meus outros vídeos Por favor Veja aí Dá uma moral Se inscreve E tamo junto Falou Vamos lá Dia da consciência Negra E humana Humanidade Acima de tudo Beijo Fui